Fala, eu sou o Gris Grasso do Turma Falou, estamos aqui em mais um vídeo de Prevolution Soccer 2021 e olha quem voltou, cara. Rapaziada, dê as boas-vindas aí ao editor. O cara estava simplesmente viajando na praia tomando água de coco. O quê? Enquanto a gente estava aqui, ó. Olha aí, ó. Este elemento cara de pau. Mas o homem voltou, cara. Dê as boas-vindas ao editor aí. Aí, rapaziada, pergunta pra ele se ele comeu o peru. Vamos que vamos pra mais episódios da Master League aqui do Flamengo. Hoje tem palmeiras, hoje tem muita coisa pra acontecer, tem fim da janela. Tem também a questão de que vocês pediram pra eu fazer um gol com o Emiliano Martins. E se eu fizer, eu quero o recorde de likes no episódio, hein, mano? Se ele fizer um gol. Bom, atualmente o time do Flamengo está dessa forma aqui, que a gente tem jogado, né? O Di Magia perdeu um de over, tá? A gente tá ali com o Arrascaeta, que foi lesionado. Óbvio, né? Tomou uma paulada no episódio passado. A gente tem o Pedro aqui, voltou. Então vamos subir já o Pedro, né? Deixar o Pedro ali em cima e o Douglas Costa lá fora. Tem uma Arrascaeta que foi ali. Então, uma semaninha de jogo com o Claudinho aqui e de Magia no meio. Além do mais, estamos ali com o resto dos jogadores e está muito bom. Bom, proposta é pelo Bruno Henrique, hein, tio? Eu queria deixar o Everton, né? Só que o problema é, se a gente emprestar o Bruno Henrique, eu vender agora, o Everton é emprestado. Eu fico sem menos um jogador. Então, não dá pra vender o Bruno Henrique neste momento. Venderei o Bruno Henrique quando o Everton chegasse, já que o Everton tem 21 e o Bruno Henrique já tem 34. Pra vender o Bruno Henrique não dá mais. Sobre o time, acho que basicamente é esse, né? 27 jogadores está muito bom. A gente tem 3 ou 4 goleiros, tem 2 emprestados. Tem 2 zagueiros emprestados, mas a gente tem um meio de campo aqui. Talvez precisasse mais de um jogador, mas eu acho que está muito bom. Porque o Henrique também está fazendo trabalho de meia. E aqui na frente está excelente. Eu acho que fechou, né? Fechou aqui, não precisa mais ninguém. Bom, na vida real, pelo que eu vi, o Gerson deve usar a camisa número 20. E o Thiago Maia usa 8. Mas o Thiago Maia foi vendido. Então, o Gerson continua com a 8 que ele usava antes, tá? Beleza? Então, acho que está bom assim, rapazão. Mas já dá pra dar uma olhada que quando um jogador se lesionar, parece que fica meio vazio aqui, né? A gente está no limite de jogadores. Por isso que eu não vou vender o Bruno Henrique, porque a gente pode simplesmente, quando te faltar meia, a gente jogar o Ney pra cá e colocar o Bruno Henrique lá na ponta. A gente começa hoje, então, o Coto e Criciúma. Vamos de Ayrton Lucas, Davi Luiz ali embaixo. Quem mais? João Gomes não está bem. Vamos de Duqueiroz, que a galera gostou bastante. Talisquinha, né? Talisquinha já jogou pouco esses dias aí. E o Jerson vai pro segundo tempo. Vamos com o Claudinho hoje ser bem ofensivo ali. 89 Team Spirit. Aí, pula pra uma Talisca, vai pra 95. Olha, meu monstro. Vamos, então, quanto Criciúma, tentar manter a invencibilidade aqui. Vamos que vamos, hein? Conheceu o canal neste momento? Já se inscreve aí, que eu vou tomar aquela água, porque está calor. Começo de ano, 2023. Depois, já de tomar uns negocinhos aí, uns aditivos no final do ano. Sempre bom tomar aquela água, né? Fala a verdade. Essa vez, eu só bebo latinha. Latinha. Toma quantas latinhas? É, umas quatro. Quatro. E qual foi o que era gosto? Languiça. Se inscreveu no canal e já deixou o seu like? Porque aqui é o seguinte, nós vamos buscar o Mundial, hein? Vamos que vamos pra cima desse episódio. Ah, não! Caraca, que tirada que ele estava aí aí, tão louco assim. Não, foi ele. Ele tirou de testa. Ele tirou? Tem certeza que ele tirou? Deixa eu ver. Nossa Senhora! Eu achei que ele tinha metido a mão, tipo, o Luizito, tá ligado? Ele te pisa assim, ó. De cabeça. Errado. Vai, Pedro. Olha o Ney. Ih! Vai, Ney. Eu estava querendo esperar o goleiro vir. Neymito, Neymito, saiu correndo. Não se cansa, não, Neymito. Vai adicionar. Está lá, está lá, está lá. 1x0 sobre o Cristiano. Eu estava esperando. Na verdade, eu estava esperando o goleiro vir. Eu ia tentar dar um chapéu, mas aí era demais. Olha a falta. Quebraram de novo o Claudinho. Esse cara bate demais, velho. Então, esse campo aqui, velho, parece que veio, mano, cheio de tatu. O bagulho está completamente esburacado, velho. Olha isso daí. Tem condições de jogar no campo desse, Cristiano? Põe os caras para trabalhar nessa grama aí, ó. Bonito de ver, né? O gráfico bonito, mas cheio de buraco. Vai entortar o pé do jogador aqui para jogar a Libertadores. Aí estamos ferrados. Como é que vai vencer o Real Madrid no Mundial? Tem que vencer a Libertadores antes. Vamos! Isso, Emília. Volta a Desca. Tem espaço, tem espaço. Está Desca tocou na frente. Di Maria passou. Lida a passagem. Tentou buscar o Ney. Senhor, estão quebrando o Claudinho, velho. Estão quebrando o Claudinho. A daqui não tem como bater, né? Vocês não vão querer que eu vou bater daqui com o Emiliano, né, cara? Daqui ele não vai fazer nunca, porque para fazer aqui tem que ter curva. Ô, Ayrton, sai um pouquinho da frente aí, cara. Eu não estou conseguindo ver. Isso. Muito obrigado. Vamos, Ney. Mostra para os caras, Ney. Mostra para os caras, Ney. Aí, ó, o Ney, cara, não tem lugar de onde ele não possa fazer gol. Se pintou uma falta, chama o Oni. Chama o Oni que olha onde ele colocou essa bola. É impressionante esse cara. 2x0 em cima do Criciúma. 2x0 do Ney. Jogou pouco o Ney hoje, né? Jogou só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí, não bastava um lesionado, agora temos dois. E dois no meio de campo, né? Por isso que eu digo, velho. Ó, o Ney agora pode fazer o trânsito de meio de campo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o Jarson e o Ney. E lá na frente a gente vai colocar quem? Colocar ali o... Pode ser o... O Talisca. Vamos para o Talisquinha, né? Que jogou bem. O Talisca jogou bem. Talisca também. Coincou o Victor Roque, né? Victor Roque ali do outro lado. Talisca vai... Ih, vai... Bruno Henrique. Olha o Bruno Henrique do outro lado, então. O Bruno Henrique está mal, hein, rapaziada? Meu Deus, está mal das pernas para o Henrique, hein? Ah, ali dá para colocar o Kaique também. Descansar o Guga. Vamos com o Mateuzinho. Ayrton Lucas, que jogou outro jogo, está cansado. Então, vamos lá, então. Para cima do Atlético Paranaense. É um time bom ali, mas é o seguinte, hein? Gabriel, 69 de overall, hein? Já foi melhor, hein, Gabriel? Já foi melhor, hein? Vamos lá, então. Para cima do Atlético Paranaense. Cara, último jogo antes da janela, hein? Eu acho que eu vou dar mais uma olhadinha na janela lá, hein? Vamos ver se a gente acha mais uns gatos pingados lá. Pode ser que... Ó, tem que tomar cuidado com essas lesões aí, que a gente já está vendo que tem que ser... Ixi, Maria. Ixi. Ixi. Foi falta antes, né, Juiz? Ai, vou tentar o Emiliano agora, velho. Na boca, não tem curto, tem nada, velho. Mas vamos lá, velho. Se fizer... Se fizer, cai o estádio, velho. Cai o estádio. Vamos, Emiliano. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Vai se ferrar. Vá. Está em ferro. Não. Não é em ferro. Senta o dedo no like, Emiliano Martínez. Não é em ferro. Não quero ver o gol. Não, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Emiliano Martínez foi um golaço, mas bateu na toa e foi no chão. Emiliano Martínez é o nome dele, cara. Aí, ó. Para você que duvidou, a gente conseguiu. Então, cumpra aí a promessa. Pode bater o recorde de likes nesse vídeo aqui, que olha onde esse cara meteu a bola. E foi um golaço. Ó, já conseguiu um objetivo, hein? Fazer um gol de falta com o goleiro. Agora está faltando, eu estou devendo para vocês o gol olímpico. O gol olímpico é mais difícil. Vamos lá. Uma hora a gente consegue. Fazer um golaço, velho. Vai aí. Isso. Vai aí. Faz um golaço. Puta merda, mano. Só vale golaço esse episódio. Só vale. É, se você já fez um gol com o goleiro, não pode baixar o nível. Tem que subir. Foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Esse time do Flamengo é um absurdo, cara. Quem chamou esses caras? Quem chamou esses caras? Não é possível, mano. Bruno Henrique. Foi boa a bola, hein? Passou a lua. Passou a lua. Vai, lua. Vai, lua. Cruza, cruza, cruza. A bola vai vir no pé. Três. 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 Olha aí, hein? Olha aí, rapaziada. Fala a verdade. É só o editor voltar e o time começa a andar, cara. Mas o time nenhum momento desandou. O meu editor estava tomando água de coco lá na praia, não, hein? Nenhum momento desandou, velho. Só que agora andou pra cima, hein? Andou pra cima. Andou muito. Três a zero. Vai se ferrar o gol que a gente toma, mano. Pelo amor de Deus. Como é que acontece uma parada dessa, mano? Ah, não. Não, na boa mesmo, velho. Na boa. Foi um pouco de culpa do Kaique, velho. Ele tocou tudo torto pro Martínez ali. O Martínez teve como, o Dibu Martínez, cara. Ah, não. Olha só. Olha o passe do Kaique. Olha isso, mano. Ele foi chutar, chutou em cima do cara. Olha, pô, não teve culpa. Entregou. Vão dizer que ele entregou o gol. Ele fez um gol e entregou o gol. Mas, olha, tudo bem, né, cara? Ele também, putz, chutou em cima. O cara estava do lado. Mais uma bola pra frente. Olha o céu. Vai, Gerson, meio de campo, Gerson. Ai, quase, cara. Quase o gol de meio de campo do Gerson. Ah, não, é que passe. Que passe. Dibu Martínez, Dibu Martínez, ele é... Mano, ele é sensacional. Ele é sensacional. Ele é sensacional. Dibu Martínez é o nome dele. Vai, Matheuzinho, cruzamento. A bola vai vir no BH. E aí? Chama o cara de velho. Chama o cara de velho. Não está aqui, mas quem falou? BH é o nome dele. Aí, ó. Fala aí. Fala que eu sou velho. Fala que eu sou velho. Dune Henrique é o nome dele. 4 a 1. Dr. Rock. Meu Deus. Meu Deus. Que... Ai, pênalti. Pênalti. E aí? Será que eu deixo o Dibu bater? Ó, isso aqui eu ia falar na próxima. Mas se a gente já fizer aqui, já tem que valer o dobro de tudo aqui. De tudo, de likes, de inscrição, de compartilhamento, hein? Vamos lá, Dibu. Vamos lá, Dibu. Tu já fez um. 48 de pênalti. Meu Deus. Dibu Martínez. No trave, não. Ele bateu igual e encheu o pé. A bola estourou na travessão. 4 a 1, hein? Emiliano Martínez, Ney Pedro e Bruno Henrique. Ó, eu tenho certeza. Se ele tivesse feito aquele gol de pênalti, eu acho que ele seria a man of the match no lugar do Pedro. Ele vai ficar com 7, quer ver? Tá vendo? Ele ficou com 7, ó. Se ele tivesse feito o gol de pênalti, ele teria falado com 7.5 também. E seria o nome do Zil. Vamos lá, então. Pra cima da América Mineiro. Dibu Martínez fez um gol de falta. Errou um de pênalti. Ai, 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 Davi. Perdeu o time cruzamento. Pedro Henrique. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Isso. Vai, tira. Isso. Opa. E aí, juizão. E aí? E aí? Fechou os olhos, né, juiz? Fechou os olhos, né? Vai, Pedro. Bate pro gol. Meu Deus, que foguete. Meu Deus, que foguete. O homem é demais. O homem é demais. A artilharia tá sendo disputada por ele também. Por ele pelo meio. Vai lá. Vai lá. Segurou. Tocou. Arrasca aí. Tá cansado? Já arrasca. Que isso. Tocou a bola à frente. Na boa. Arrasca aí. Tocou na frente. Vai, Bruno Henrique. Pá, Bruno Henrique. Que lerdeza, mano. Indo passe. Aí, Gabriel. Aí, Gabriel. Ah, Gabriel. Pelo amor de Deus. Tá tocando pro goleiro, velho. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Tocou o BH ali. Vai tomar banho, Bruno Henrique. Vai sair depois dessa, velho. Na boa mesmo, velho. Pelo amor de Deus, cara. Tá muito mal. Ó, volta pros caras, hein. Ah. Olha, o Santos tá usando o mesmo uniforme deles, né. Verde. Vai perder. Não, Santos. Não. Não, Santos. Não, 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 não. Tá maluco, cara. E aí, na base do lançamento. Que isso? Quase retregou no final do jogo. Que doideira, cara. Gol do Pedro ali. 1x0 na América. Quase entregou tudo. Mano, que susto, velho. 24ª rodada. Olha aí, rapaz. 13 pontos na frente, cara. Até o momento, nenhuma derrota. E o Santos não cai, não. O Santos já tá com 31. Pra quem tá caindo, tá na casa dos 20. O Santos tem uma subida incrível. Ah, uma coisa importante. Faltam sete dias para o Dibu Martins aprender pegador de pedras. Depois a gente pode ensinar aqui alguma coisa. Ah, tem mais jogadoras aqui, hein, cara. Pra gente ensinar aqui o Pedro Henrique e marcação individual. Jogadoras de ataque tem pouca coisa. Ah, Claudinho. Chute ascendente é importante. Fala seca já foi. Enfim, tem algumas coisas pra gente ensinar. Cabeçada, cara. Importante pra zagueira, hein. Melhorar a frequência. Cabeçada pra atirar, pra fazer gol. Tem três jogadores na fila ali. Bom, a gente vai contra o Palmeiras. Tá ali a seleção. Seleção, né, é muito bom, né. Tá lá o time do Palmeiras ali. E o Danilo tá 80. O Danilo tá próximo ali do João Gomes, hein. No momento dos dois é bem parecido. O Rony tá na direita, muito rápido. O Neita vai descansar, né. Vai descansar. Deixa o Cebolinha jogar essa. Vamos com o Agostinho. Vamos com o Rossi aí. E o Davi Luiz. Davi Luiz vem bem, muitas vezes bem, hein, cara. Fisicamente ele é muito bom, cara. Por isso que ele, mesmo sendo reserva, joga bastante. Porque ele vem sempre com um físico bom. Sempre com uma certa bacana ali. Descansar o Santos ali. E vamos com esse time aqui contra o Palmeiras. Bora contra o Palmeiras, hein. Ah, é agora. Vamos que vamos. Deixa o Palmeiras é tudo isso mesmo. E nesse campeonato aqui, a gente tá sobrando. Eu só quero ver quando a gente chegar no Mundial de Clube. Eu já tô contando, eu já tô contando, cara. Eu tô muito confiante, eu tô muito confiante. De Bu Martínez, Rossi, Ney, de Magia, Gerson, que time? Pedro, Gabi. É um dos melhores times que a gente já montou de todos os tempos, hein, cara. Pra falar pra vocês, né. Se a gente ganhar esse Brasileiro desse jeito aqui, sem perder, cara. Ganhar Libertadores e Mundial, velho. Meu Deus do céu, é o melhor time que a gente já montou na história, velho. Só tem que vencer tudo, cruzamento, João Gomes. Esse aí é o melhor volante do Brasil já, hein. Meu Deus, o Rony é muito rápido. Ah, não, 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 não. Dá vir, Luiz. Exposta o Ronzinho. Meu Deus, o Rony tá passando direto ali, Juan. Marca ele, marca ele, marca ele. Tá passando direto. Tchau, Gerson. Boa, tirada boa. Cara, que jogo, hein. Tá em cima, lá em cima. Forçou, forçou, deu certo, deu certo. Vai de magia, vai de magia, Linho. Ai, mano, o passe foi... Pra tocar melhor essa bola aí, mano. Pô, o Palmeiras é muita posse de bola ali. Mas os caras não chutam pro gol, não, velho. Os caras não tem... Aí, isso. Vai, vai, vai. Linda. Ai, de magia. Se acertar, se é de direita. Ah, é de direita dele, não funciona tão bem. Ó, na frente. Lindo. Vai de magia. De magia. Toca de primeira, velho. Não. Você matou o contra-ataque. Foi dominar essa bola. O Gabi passou sozinho. É só tocar, é só tocar. Bora de magia. Acorda aí, pô. Solte as magias. Vamos, Gerson. Assim, ó. De primeira. Faz o jogo andar. Isso, Pedrão. Isso, Pedrão. Olha o Gabi. Vai, Pedro. Carrega. Faz tudo sozinho. E o Pedrão vai tomar uma batida duas vezes, três vezes, quatro vezes. Chama o homem. Chama o homem. Pedrão é o nome dele. Defende uma. Defende duas. Tá tankando. Só tankando. Só tankando, velho. Então, toma, velho. Tanca mais aí, goleirão. Tanca mais que eu quero ver. Aí, escantei, hein. Eu tiro de magia. Não, não, não. Tem outro aqui pra bater. Tem a Thaliska. A Thaliska bate 7,9. A melhor esquerda é a Thaliska, cara. Parte é a Thaliska. Na cobrança. Meu Deus. A bola vai vindo. É um pouco mais fraca. Um pouco mais fraca. Eu tô colocando muita curva. A curva tá boa, né? Tô colocando muita força, mano. Bora, Victor Roque. Bora, Victor Roque. Deixa os caras em choque, Victor Roque. É dois contra dois. Claudinho em cima. Esperou, 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 esperou. Segurou, segurou, segurou. Tocou. Luan. Luan. Cruzamento. A bola vai sobrando no meio. Vem ninguém, cara. Vem ninguém. Acabou. Acabou, Juizão. 1x0. Tá ótimo. Vencemos o Palmeiras. A mão na taça, hein. Tamo com a mão na taça. Saca só. O Ney e o Pedro tem 12. Mas o Matheus tá fazendo muito gol. Ele tá com 16, mano. A gente não vai conseguir buscar esse cara. Ele tá fazendo muito... Se eu somasse os gols do Pedro e do Ney, chegava lá, né? Quartas de final contra o Internacional. Até rimou, né? Tudo isso no próximo episódio. Para mais emoções. Debo Martins fez gol. E agora chegou o momento, hein, de enfrentar um BR aí. E tentar vencer, cara. Se tem ser, tem outro BR. Provavelmente na Semi. E talvez um BR na final, cara. Já prepara aí, hein. Vai ter muito BR aí. Até mais junto. Um abração. Fui. Bye, tchau. Bye, tchau.